Olá, muito boa noite. Quase 420 milhões de reais no primeiro semestre de 2013. Crescimento de 10,2% no saldo de operações de crédito nos seis primeiros meses deste ano. Cerca de 75 milhões de transações operadas na rede própria de pagamentos do Banri Compras. Estes são alguns números que compõem o momento atual do Banri Sul. Para falar desta realidade, das perspectivas para o crescimento da instituição, estamos frente a frente hoje com o presidente do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Túlio Zamin. E para entrevistá-lo, contamos com a presença dos jornalistas Flávio Ilha, correspondente do jornal O Globo, Leandro Rodrigues, chefe de reportagem das rádios Band AM e Band News FM, e Rafael Vinha, repórter do Jornal do Comércio. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, presidente Túlio, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Muito obrigado, boa noite. Na abertura do programa, eu falei alguns números, alguns dados que refletem o momento atual do Banri Sul. O banco é um banco público, um banco dos gaúchos. Como esses bons números refletem na sociedade gaúcha? De maneira muito objetiva e positiva, mas se você me permitir, eu gostaria de primeiro compartilhar e lembrar a todos os nossos ouvintes, assistentes e ao povo gaúcho, de maneira geral, que este é o ano que nós estamos completando 85 anos. 85 anos de história, de tradição, de vínculo com a atividade produtiva do nosso Estado. Com um início marcadamente vinculado à atividade primária, especialmente à pecuária. E hoje, se tornando um grande banco, um banco múltiplo, com uma carteira, com um portfólio completo em todas as linhas de crédito, nas linhas comerciais, nas linhas de financiamento. Operamos todas as linhas do BNDES. Os programas especiais que são articulados pelo governo federal e que têm como recursos e como administração o próprio BNDES, estão disponíveis dentro do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Especialmente nesse momento, a partir de 2012, onde o cenário do sistema financeiro vem sofrendo grandes alterações, especialmente para os bancos, com a queda das taxas de juros, que, embora voltaram a subir no último período, mas com uma inflexão muito forte também na questão dos spreads, das margens financeiras que os bancos vinham contabilizando nos últimos anos. E dentro desse novo cenário é que nós estamos, então, divulgando e construindo esses números que você fez menção na abertura. Nesse primeiro semestre, nós tivemos um resultado bastante semelhante ao desempenho de 2012, mas nos chama a atenção e nós gostaríamos de destacar aqui que esse desempenho, para além da última linha do balanço, nós fazemos uma leitura qualitativa também da construção desse resultado, onde, como eu disse, partindo do pressuposto do princípio que nós tivemos uma redução das nossas margens, a estratégia, ela não se ateve única e exclusivamente a compensar com escala. Nós mantivemos a nossa visão estratégica de que o banco, para além de remunerar os seus acionistas, nós não podemos perder de vista a nossa missão, o nosso compromisso de, de fato, nos aproximarmos e cumprirmos um papel de ser o agente de financiamento, um agente próximo dos agentes econômicos do nosso Estado e, portanto, com muito maior sensibilidade, calibrar as nossas estratégias comerciais, que são importantes. Nós precisamos ter a perspectiva da sustentabilidade da nossa instituição para comemorar 160, 200 anos. E, portanto, o nosso balanço, como eu dizia, para além da última linha dos 400 e quase 420 milhões que fizemos nesse primeiro semestre, nós podemos observar um crescimento importante acima da média, para além do número totalizado da carteira, nas linhas de financiamento, que são, de alguma forma, um termômetro, um indicador do sentimento dos nossos empresários, porque essas linhas de financiamento significam recursos para aquisição de máquinas, equipamentos, expansão de área, de novos pavilhões, novos negócios. E ela esteve refletida no nosso balanço, onde foi o principal crescimento. Nós tivemos um crescimento nessa carteira de 54%. O outro dado interessante que me parece relevante abrirmos aqui, já que você falou do resultado do primeiro semestre, é exatamente o comportamento e o desempenho da nossa carteira imobiliária, que também teve um crescimento acima da média, foi mais de 25% do crescimento, o que mostra que, independentemente de estarmos vivendo ou a curva declinante de um eventual boom que diziam que existia aqui no nosso país, há uma demanda ainda muito forte e o banco vem respondendo a isso com a oferta de crédito. Presidente, mas em oposição a esses bons números, o banco tem apresentado, vinha apresentando um desempenho bastante positivo até 2012, chegando, se aproximando da casa do bilhão na margem de lucro, no resultado líquido do ano. Mas o ano passado teve uma queda bastante significativa, quase 10% na queda. No primeiro trimestre desse ano, outra queda, depois estabilizou o segundo semestre, que vai ser um semestre de retração, a gente sabe, talvez não recupere o resultado e o banco possa fechar o segundo ano consecutivo com alguma queda nova na taxa de lucratividade. Por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que o banco voltou a ter esse desempenho negativo nos últimos anos? Qual é a explicação e o que isso pode acarretar para os resultados futuros? Eu acho que essa sua constatação, que é absolutamente verdadeira e real, Flávio, eu acho que é uma boa e uma má informação, eventualmente. Ela é uma boa informação porque isso significa que esse resultado, essa tendência que você verificou, ela não aconteceu apenas no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Se nós olharmos o desempenho de toda a indústria bancária do país, o que se observa é exatamente isso, foi uma queda nos resultados, uma queda na taxa de remuneração dos ativos de maneira geral, do patrimônio líquido médio de todos esses grandes bancos. E eu digo que isso pode ser uma boa notícia porque, de alguma forma, esses resultados, ou esta queda, ela reflete isso que eu comentava anteriormente, ou seja, uma redução das margens financeiras, fruto dessa inflexão forte que o mercado sofreu no que diz respeito à redução da taxa de juros, que nós vivemos fortemente no último período e com também um tensionamento muito forte em relação aos spreads, os bancos públicos de maneira geral fizeram uma alocação muito forte no mercado, tanto é que nesse semestre tivemos aí crescimento nas carteiras, um cresceu 40%, outro cresceu 25% e os outros bancos ficaram na faixa de dois dígitos, 10%, 9%, coisa parecida. Mas, dialogando diretamente com a redução do resultado, a consequência, o resultado é exatamente isso, o fator determinante dessa queda é exatamente isso, uma redução da margem financeira e que a compensação, a partir daí, para a manutenção dessas taxas de retorno, ela se dá ou por aumento de escala de produtividade, ou aumento de volume, melhor dizendo, de operações de crédito, ou outros fatores de gestão, como redução de despesas ou incremento de outras receitas. Nesse sentido, eu quero dizer que nós estamos optando, até agora, não fizemos uma revisão do nosso plano de investimento, seja no que diz respeito aos nossos sistemas, seja na nossa rede de agências, tanto na reformatação, modernização, reformas, propriamente dito, da nossa rede instalada, quanto no nosso plano de expansão, em grandes cidades, pequenas cidades, médias cidades. Estamos mantendo isso, inclusive, e isso tem como consequência a contratação de mais funcionários. Mas há possibilidade de fazer uma revisão, a cena com essa possibilidade? Nós fizemos, para o mercado, nós fizemos uma revisão do nosso guidance, atualizando para patamares menores, tanto a taxa de retorno, o lucro projetado para o exercício, quanto a expectativa de crescimento do volume de negócio. Aliás, apenas para alinhar aí os nossos telespectadores terem um elemento cooperativo, a atitude é essa que foi adotada por todos os bancos. Então, o sistema financeiro, de maneira geral, no país, mesmo com esse repique de crescimento que nós estamos experimentando aqui na taxa básica de juros, todas as grandes instituições, de alguma maneira, revisaram o seu guidance, as suas projeções, tanto de crescimento de carteira, quanto de indicadores de resultado, para baixo. Então, por isso que eu dizia que poderíamos ter uma avaliação positiva disso. Por que eu digo isso? Porque se há uma redução do desempenho dos bancos, nós queremos acreditar, e é isso que eu quero dialogar aqui com vocês e com os nossos telespectadores, de que isso significa dizer que o custo do dinheiro, do crédito, talvez esteja chegando mais barato aqui na ponta, tanto para o consumidor quanto para o investidor. Agora, eu destacava na abertura que, independentemente da redução que nós tivemos e bem observado no último semestre do ano passado, já esse primeiro semestre de 2012 manteve mais ou menos em linha com o anterior. Ou seja, interrompemos aquele viés de crescimento contínuo que o banco vinha experimentando nos últimos anos. Fiz questão de destacar que este é um novo momento, este é um novo cenário, um cenário de redução de taxas de juros e, consequentemente, de margem financeira. Agora, o senhor falou e citou em alguns momentos outras instituições bancárias. Onde que o Banrisul quer chegar nesse cenário dos bancos no Brasil? Passando a considerar a posição atual, qual é a meta? Onde o Banrisul quer se colocar? Já se colocou? Falta muito para se colocar? Qual a identidade de como o Banrisul quer ser visto no Brasil? Veja, primeiro eu gostaria de compartilhar com todos os que nos ouvem de que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, hoje, ocupa a sétima, oitava posição no ranking nacional. Então, não é um banco menor e tem uma participação, uma presença muito importante. Aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma fatia do mercado, um market share equivalente a 25%, 26% do mercado gaúcho. E todos nós sabemos, a nossa atuação é marcadamente concentrada aqui no nosso Estado. Em que pese nós termos um planejamento, uma atuação forte no Estado de Santa Catarina, o nosso planejamento era chegarmos a ter 30 agências até o final do ano, acho que não conseguiremos, mas já estamos com 28 agências e temos mais 15 espalhadas em outras capitais, em outros estados do nosso país. Então, eu diria que a nossa estratégia, a nossa visão é, primeiro, a manutenção dessa posição aqui no Estado, porque é importante lembrar também que o modelo que, de alguma forma, preside o sistema financeiro nacional nos últimos anos, nas últimas décadas, ele é um modelo concentrador. O número de bancos e instituições financeiras do nosso país vem reduzindo. Há uma década atrás foram os bancos públicos estaduais. O Banco do Sul é praticamente o último grande remanescente desse processo. Existem apenas cinco bancos estaduais hoje, Banco do Sergipe, Espírito Santo, Brasília, Pará e o Banco do Rio Grande do Sul, o Borrisul, mas nenhum desses bancos tem um patrimônio líquido próximo ou superior a um bilhão de reais, fica nessa faixa. Hoje, o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul atingiu um patamar, uma cifra de praticamente cinco bilhões de reais, o que nos dá uma capacidade operacional de alavancagem muito importante e que nos permite projetar para além de simplesmente essa manutenção de um 25% de market share, podermos inclusive crescer. A estrutura de capital hoje do banco é muito boa, muito positiva. Nós temos uma basileia da ordem de 21%, é uma posição bastante confortável, eu diria que com esse índice nós estamos no topo dos bancos nacionais em termos de capacidade de alavancagem e também com uma situação financeira com caixa muito confortável. Então, eu diria que a nossa visão é, primeiro, nós não podemos nos descuidar, porque esse ambiente financeiro, especialmente no último ano, em relação ao Banco Público, ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tinha uma atuação, que tem uma atuação muito forte no setor público, prefeituras e do Estado, com uma base de clientes, marcadamente servidores públicos estaduais e municipais, enfrenta este mercado com uma nova realidade a partir de 2012. Passou a vigir a portabilidade das folhas no setor público. Então, aquele cliente que, de alguma forma, era, entre aspas, quase que cativo, passou a ser um cliente disputado por todos, em condições de igualdade. Isso faz com que nós tenhamos que ter uma gestão, tenhamos que ter uma mobilização e estratégias que estejam atuais com este assédio que os demais bancos... O Banco Público perdeu clientes com essa norma? Não, muito antes, pelo contrário. Nós não renovamos, é histórico, todos sabem, o banco lá atrás, no passado, fez uma estratégia de aquisição de folhas dos municípios, o que foi, na minha opinião, absolutamente acertado. Nos ampliou uma base de cliente importante. Mas agora, quando esse contrato venceu, nós decidimos não fazer essa renovação, não participar dessa possibilidade de leilões. Isso fez com que o banco tivesse que adotar práticas, ações, estrutura, absolutamente em linha com o mercado, ser dotado de uma condição operacional proativa, competitiva aos moldes da iniciativa privada ou dos bancos públicos, que são, especialmente os dois grandes bancos federais, são tão agressivos e...